E foi exatamente isso, eu tava trabalhando, tava numa semana pesadíssima de trabalho e falei, ah, quer saber? Eu acho que é medo mesmo. Olá, prazer. Tá, mandando aqui um LR pra mim? Acho que sim. Deixa eu ver. Você quer água, não, eu só quero saber a senha do Wi-Fi. É, tipo isso. E aí você começa a entrar ali naquela área, entendeu? E aí você começa a entrar ali naquela área, não, eu só quero saber a senha do Wi-Fi, não, eu só quero saber a senha do Wi-Fi. E aí você começa a entrar ali naquela área, não, eu só quero saber o Wi-Fi. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Que o mal é da idade, que pra tal menina, não há um só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar.